A dica de hoje tá incrível, eu tenho certeza que vai trazer muita economia e muita utilidade pra você aí na sua casa. Então pessoal, eu preciso que você assista a este vídeo até o final, tá combinado? Pra você não perder nenhum detalhe desse passo a passo e dessa dica incrível, tá? Eu vou começar aqui com um raminho pequeno de goiaba, tá? Isso aqui são folhas de goiaba, tá pessoal? Então eu já lavei bem ele, né? Eu vou estar colocando aqui na panela essas folhas de goiaba, tá pessoal? Se você tiver algumas folhas de goiaba mais bonitas, mais novas do que essa, é bom você estar utilizando as melhores que você tiver aí, tá? Eu tô usando essa daqui porque essa aqui é a única que eu tenho aqui em casa, tá? Então depois que a gente fez isso, né pessoal? A gente colocou aqui as folhas de goiaba. A gente vai colocar aqui, ó, um copo bem cheio, né? De água em temperatura normal, tá? O que vai ser equivalente aqui aos 300 ml, né? Eu vou colocar até um pouquinho mais, por quê? Porque quando a gente for ferver aqui, pessoal, tá? Vai estar evaporando aqui um pouco dessa água, né? Então a gente vai perder um pouquinho de água aqui, né? Então por esse motivo, eu vou estar colocando aqui um pouquinho a mais de água. Então feito isso, agora eu vou colocar aqui pra ferver essas folhas de goiaba rapidinho, né? E eu já tô voltando. E agora que começou a ferver, pessoal, eu vou dar uma apertada aqui nas folhas, ó. Pra mim ter certeza, né? Que as folhas vão ficar bem mergulhadas aqui na água. E vão poder estar soltando todos os seus benefícios na água, tá? Então, esse aqui é um passo muito importante, né? Pra você estar aproveitando ao máximo os benefícios aí da folha de goiaba. Então, pessoal, tô de volta. Eu deixei ferver aqui por três minutinhos, tá? Acabei de desligar. Agora eu vou colocar isso aqui mais pra cá, ó. E a gente vai ter que deixar, tá, pessoal? Essa mistura aqui, ela ficar numa temperatura morna, tá? Enquanto ela fica na temperatura morna, a gente vai pegar aqui o nosso próximo ingrediente, que vai ser uma cebola roxa, tá, pessoal? Dê preferência pra cebola roxa. Se você não tiver cebola roxa, pode estar usando a cebola normal, tá? Mas dê preferência pra cebola roxa, porque ela tem muito mais benefícios, tá? Não é à toa que quando você vai no mercado, né? Eu não sei se você já reparou isso, mas quando você vai no mercado e você olha a diferença de preço, né, da cebola roxa pra cebola normal, é uma diferença bem grande, tá, pessoal? Em alguns lugares aí, né, costuma até ser o dobro do preço, tá? Por quilo aí, né? Então, a cebola roxa, ela é mais cara, né, do que a cebola comum, mas porque também ela tem muito mais benefícios, tá? Ela é repleta de benefícios. Então, dê preferência, né, como eu disse, pra cebola roxa, tá? Se você tiver ela em casa. E se você for comprar, já compra direto aí a cebola roxa. Então, pessoal, eu já tô quase terminando aqui, ó, de cortar a cebola, tá? Enquanto eu vou cortando aqui, já aproveita, se você gosta desse tipo de assunto, né, já deixa um like pra gente e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, tá? O máximo de pessoas que você conhece, tá? Assim, muito mais gente pode conhecer aqui, né, o nosso canal e conhecer aqui as nossas dicas, né, as dicas que fazem a diferença, né, que buscam ajudar você e a trazer utilidade e economia pra você aí na sua casa, tá bom? Vai pro próximo passo, tá? Já já eu vou explicar pra você pra que serve essa receitinha aqui, né, como que a gente vai tá fazendo pra utilizar todos os benefícios dela, tá? A gente vai colocar aqui, ó, num recipiente, né, pra gente poder liquidificar aqui a nossa mistura, tá? A gente vai pegar aqui também, ó, o nosso chazinho, né, aqui com as folhas da goiaba e a gente vai adicionar aqui um pouquinho mais de água, tá? Em média, ali, uns 150 ml de água aqui a mais no nosso chá, tá bom? Nosso chá já tá em temperatura morna, né? E com isso, a gente vai tá colocando aqui toda essa mistura dentro aqui também do recipiente, né, que a gente vai tá usando pra bater, ó. Então, primeiro a gente vai colocar a parte líquida, né? E pra gente obter mais benefícios, pessoal, a gente vai tá colocando também as folhas, tá, ó. A gente vai tá batendo, no caso aí, com folha e tudo, tá, pessoal? Então, vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, né, e colocando o resto das folhas, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó, né, vai ficar a cebola cortada, né, com água e juntamente também com todas as folhas aqui da goiaba, tá? Então, a gente vai levar aqui pra bater agora. Bom, pessoal, terminei de bater aqui, né, agora a gente já pode ir para o próximo passo, tá? Se você que estiver gostando da dica, né, já deixa um like aí pra gente e compartilha essa super dica com todo mundo, tá, pessoal? E eu vou falar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá fazendo aqui, a gente vai fazer aqui, né, uma máscara caseira, tá? Uma máscara, ou seja, um creme, né, aí de cabelos que vai deixar o seu cabelo muito mais forte. Ou seja, um creme anti-queda de cabelo, tá? Esse creme, pessoal, ele favorece o crescimento do cabelo, né? Ajuda o seu cabelo a crescer muito mais rápido. Estimula a circulação sanguínea, né, no couro cabeludo, fazendo com que o seu cabelo cresça muito mais rápido, tá? E também ele deixa os fios muito mais fortes e resistentes, pessoal. Olha que maravilha, né? É bem simples de fazer, ó. É mais ou menos você seguir, né, os passos que eu fiz aqui. E pra dar continuidade, a gente vai precisar aqui de uma máscara caseira, tá? Um creme caseiro, né? Pode ser o creme mais simples que você tiver aí na sua casa, tá? Eu peguei esse creme, ó, que tem já só um restinho aqui, né, no final. Olha só. E aí a gente vai tá fazendo o seguinte. A gente vai colocar aqui toda essa mistura dentro do creme, né? Tudo que caber aqui, né? Tudo que couber aqui. Então, eu vou colocar, ó. E aí eu vou dar continuidade aqui pra vocês, né? Olha só. Deu tudo certinho, né? E como ainda tá morninho aqui, né? Tava até saindo uma fumacinha. A gente vai conseguir aqui misturar, tá? Aqui com uma colher, com a ajuda de uma colher, né? A gente vai conseguir misturar aqui 100%, tá? Eu vou explicar pra você como que você vai fazer pra você utilizar aqui esse creme fortificante dos cabelos, anti-queda de cabelo, né? O ideal, pessoal, é você fazer o seguinte. Quando você for usar, você já chegar e passar ele direto no seu cabelo, tá? Não precisa lavar o cabelo. Chega e já passa, né? E já usa. E quando você passar ele no seu cabelo, você precisa deixar ali mais ou menos entre 15 a 20 minutos no seu cabelo, tá? Você pode estar colocando uma touca térmica ou uma touca plástica aí no seu cabelo, né? E aí, depois desse tempo, você lava normalmente com shampoo, né? E aí, de preferência, você passa um pente fino, né? Ou uma escova fina. Caso fique algum resíduo aqui, né? Da cebola ou das folhas aqui da goiaba, né? Esse resíduo vai sair, tá? Apesar de que não fica quase nada, tá? Como você pode ver, ó. Não fica quase nada, tá? É um negocinho ou outro, né? Mas um pente fino ajuda a tirar 100% disso, tá, pessoal? Então, é basicamente isso, né? Você já usa de cara, depois você usa o seu shampoo de uso habitual, né? Aí você vai me perguntar assim, por que que você não vai... Você não utiliza isso aqui primeiro, é por último no caso, né? Por causa do cheiro da cebola, tá, pessoal? Então, se você usar por último, né? Usar o shampoo primeiro, depois o creme. O cheiro da cebola no seu cabelo pode ficar forte, tá? Pode ficar um pouquinho forte. Então, o ideal é você já chegar, usar ele, deixar ele 20 minutinhos no cabelo. Depois você lava com o seu shampoo e aí qualquer cheiro que tiver vai sair 100%, tá? Onde eu peguei essa dica aqui, o pessoal só falava bem, tá? Essa é uma dica indiana, né? Que é o país das mulheres que tem os cabelos mais longos e mais fortes do mundo, né? Só as mulheres que tem o cabelo gigante, né? Naquele país. Então, essa dica eu peguei lá e o pessoal só falava bem nos comentários. Só o pessoal comentando que deu muito certo, que cresceu mais rápido, que o cabelo, tá? Quando passa a escova, né? Ficava a escova cheia de cabelo, agora não fica mais, agora não tá caindo mais o cabelo. Então, é uma dica que tem muitos testemunhos, né? E vale a pena você conferir aí na sua casa, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa um like pra gente e compartilha com todo mundo, tá? Lembrando que depois você pode colocar aqui a tampa, né? Pode tampar e você pode usar aqui esse creme que a gente fez aqui por muito tempo, tá, pessoal? Você pode usar ele por muito tempo até ele acabar completamente. Então, todo dia você pode estar usando um pouco, né? Ou uma vez a cada dois, três dias, pode estar utilizando até ele acabar completamente, né? Se você usar ele com frequência, acredito que essa quantidade que a gente fez aqui, ela vai acabar rápido, tá? Ela não vai passar ali de, no máximo, uns dez usos, né? Dez vezes que você vai usar ou sete vezes ali que você vai usar, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!